Wow! Vou portá-lo para o mundo, vou! O herói venceu! É a altura em que a garrafa sobe! O herói venceu! É a altura para festejar! Ninguém irá saber! O amor desceu! Subiu ao céu! O herói venceu! 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 Sobre toda a gente vem cantar! O herói venceu! Essa vida não te correr vai! Tu vai! Tu vai! Coração! Tens a razão! Para aprender que é que vital! O céu vai ser! Está a nascer! Uma espelha viva! Uma luz que briga! Para levar o herói venceu! O herói venceu! O herói venceu! O herói venceu! O herói venceu!